Boa noite. Entidades pretendem criar grupo de trabalho e apresentar alterações ao projeto de lei que regulamenta as feiras itinerantes. Criar um calendário com datas, sugestão da CDL seriam seis quinzenas anuais para ser construído então junto desse projeto. Oradora do grande expediente destaca agravamento da fome no país. Comida tem. Agora, se nós temos gestores, governos que não priorizam a soberania alimentar da sua gente, é isso que nos preocupa. Aprovada a alteração de lei referente à concessão de incentivos econômicos, a BS Bios. Além de poder constituir as garantias para as instituições bancárias, nós agora também vamos poder constituir as garantias para as instituições financeiras. Câmara de Vereadores apoia plano de modernização da carreira dos militares. Hoje nós temos soldados na Brigada Militar com mais de 20 anos de serviço e sem uma perspectiva futura para ascender na carreira. Música Está tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta a realização de feiras itinerantes e temporárias. A intenção do Poder Executivo é minimizar os impactos de uma possível concorrência desleal com os comerciantes locais. Mas representantes de entidades como CDL e a CISA pretendem criar um grupo de trabalho e apresentar alterações na proposta. Uma reunião aconteceu ontem antes da sessão plenária. A CISA defende a livre iniciativa, a livre concorrência. Nós não somos contra as feiras. O que a gente pede é que haja realmente uma regulamentação forte para viabilizar essas feiras. O que a gente solicitou junto à Câmara de Vereadores é que seja formado esse grupo, um grupo de estudos específico para tratar dessa legislação. Para que seja um ganho, tanto para as entidades, para os empresários da nossa cidade, mas ao mesmo tempo para a população, que muitas vezes se beneficia dessas feiras. Criaram um calendário com datas. A sugestão da CDL seriam seis quinzenas anuais para ser construído junto desse projeto. Onde então isso se tornaria lei, os organizadores, as feiras itinerantes para acontecerem, elas teriam que seguir esse calendário. Respeitando esse calendário do município, que seria do município, que são as datas onde o comércio registra um número maior, um volume maior de vendas. E então para preservar o comércio local, que isso é muito importante na questão do município ao retorno de tributos, que as empresas aqui estão estabelecidas. Geram emprego e renda a nível local, preservando empregos, inclusive, que é muito importante. Então o objetivo principal é esse. Enquanto o empresário, no seu comércio, no seu estabelecimento, ele tem toda uma regra sanitária a ser cumprida. Ele tem todas as leis trabalhistas, ele tem toda a carga tributária para ser colocada. Daqui a pouco a gente pede que essas feiras também passem por esses rigorosos conceitos que os quais nós estamos expostos e os quais a gente precisa cumprir. A única representante do Partido dos Trabalhadores no Legislativo Municipal foi a oradora do grande expediente na segunda plenária da semana. Veja na reportagem um resumo do discurso de Eva Lorenzato. Natural de soledade de uma família de oito irmãos, Eva Valéria Lorenzato contou sua trajetória até a chegada na Câmara de Vereadores. Ela trabalhou como babá, comerciária, se formou em direito e se dedicou aos movimentos sociais. Desde jovem participava dos grupos de jovens, comunidades eclesiais de base. Hoje eu participo, sou associada à Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Sou uma promotora legal popular com muito orgulho. Trabalhamos pelo fim da violência contra a mulher. Então os movimentos sociais são a minha base de atuação. É ali que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente entende e luta, entende quais são as demandas sociais de uma vereadora, de um vereador, qual é o papel de uma legisladora, de um legislador. A oradora do grande expediente mora na comunidade de Santa Gema e suas principais demandas estão relacionadas ao interior. Neste espaço de honra da sessão, Eva Lorenzato contou que um dos seus maiores sonhos era ver a Feira do Produtor em um local adequado. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta da Feira da Gare. E naquela época nós tínhamos a feira que acontecia no prédio antigo, de madeira. E era bem precário, não tinha condições, umas boas condições, assim, para os feirantes trabalharem e para os próprios consumidores. E um dia eu comentei, já pensou, tem um terreno vago em frente aqui ao prédio. Já pensou um prédio bonito, com estrutura, com uma sala para a secretaria, com um mínimo de estrutura para os feirantes estacionarem seus veículos, fazer a descarga dos produtos, que os consumidores pudessem também estacionar, né? Pessoas idosas, muitas pessoas idosas que compram na feira, que precisam carregar suas sacolas. E que bom que foi realizado esse sonho. Na época era o prefeito Dipe, o vice Seconello. E com o vereador Rui Lorenzato foi garantido que o projeto do prédio da Gare, da Feira da Gare, fosse incluído na reestruturação ali da Gare. Então hoje a gente fica muito feliz, né? Porque nós somos modelo, a Feira do Produtor da Gare é modelo para o Rio Grande do Sul e inclusive para o Brasil, né? A estrutura que nós temos ali hoje, a qualidade de vida para os agricultores familiares, principalmente, produzir, sempre foi mesmo uma demanda, um sonho nosso, uma luta de muitos anos. Apesar da super safra de grãos no Brasil, que ultrapassou 270 milhões de toneladas, a oradora do grande expediente fez um contraponto. O aumento da fome foi agravado pela pandemia. E a realidade, em passo fundo, não é diferente do restante do país. Quis mostrar que não se trata de não haver produção de alimentos. Nós produzimos, o nosso estado é exemplo na produção de arroz, feijão, milho, trigo, soja, comida tem. Agora, se nós temos gestores, governos que não priorizam a soberania alimentar da sua gente, é isso que nos preocupa. Nós precisamos, primeiramente, garantir que esse alimento seja dividido de forma justa com toda a nossa população. E não apenas de 70% em média da população que hoje está tendo comida garantida no seu prato. Porque pelos nossos cálculos, se as sencas hoje têm um cadastro de mais de 15 mil famílias, se nós fizermos uma média de quatro pessoas por família, dá mais de 60 mil pessoas cadastradas. São pessoas que estão vulneráveis, que não têm garantido três refeições por dia. E é isso que nós queremos debater, queremos chamar a atenção dos nossos líderes, dos nossos gestores, do executivo, dos nossos vereadores, para que a gente busque políticas públicas permanentes. Eu ressaltei aqui, durante a minha fala, que existe o Auxílio Emergencial Federal, que o Partido dos Trabalhadores lutou muito ano passado, a oposição, porque o governo federal queria um auxílio emergencial de 200 reais. E a oposição batalhou e conseguiu garantir o auxílio de 600 reais, que poderia ser até 1.200 se fosse mulher-chefe de família. Eu entrei, protocolei aqui na casa, um pedido, uma indicação ao executivo que crie uma política permanente que é o auxílio emergencial municipal, que não seja menor do que 200 reais, porque a gente, eu entendo assim, que é muito válido as campanhas de arrecadação de alimento que a nossa sociedade está fazendo, que o poder executivo está agora envolvido, os empresários, nós aqui na Câmara também, mas é pouco, porque a dona Maria, a dona Joana lá da vila, ela não pode viver numa insegurança que ela não sabe se mês que vem ela vai receber essa sacola. Ela precisa ter, por exemplo, nós sabemos que em outros estados já existem o cartão que eles chamam a cesta digital. A pessoa se cadastra e recebe um cartãozinho, se ela hoje está faltando azeite, está faltando feijão, ela vai, ela pode ir lá no mercadinho da vila, que é uma forma também de nós girarmos os recursos, incentivarmos os nossos pequenos empresários do bairro, da vila, ela vai lá e ela pode comprar lá. Não vamos incentivar apenas as compras nas grandes redes de supermercado também. Então, existem alternativas, existem muitas formas, nós precisamos discutir, chamar atenção, lutar e pressionar. E depois do intervalo, nós daremos sequência ao resumo das atividades parlamentares realizadas ontem. Você vai conhecer as duas proposições aprovadas nesta mesma plenária do grande expediente da vereadora Eva Lorenzato. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros onde os heróis anônimos dão um pouco de si para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Você pode escolher o destino do seu imposto de renda. É possível destinar uma parte do valor para entidades e contribuir com projetos sociais, esportivos e culturais. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas que declaram imposto pelo modelo completo podem destinar valores a esses projetos e aproveitá-los integralmente. O seu Pedro, por exemplo, tem imposto de renda devido no valor de R$ 5 mil. Com pessoa física, ele pode destinar até 3% desse valor, fazendo a destinação de até R$ 150 e abatendo do seu imposto. Lembre-se, para pessoas físicas, a destinação pode ser realizada diretamente na declaração de ajuste anual do imposto de renda. No próprio programa, é possível saber o valor a ser destinado e gerar o DARF para pagamento. Você pode ajudar sem gastar nenhum centavo. Como a destinação é sobre o valor do imposto devido, quem tem imposto a restituir aumenta o valor da restituição e quem tem imposto a pagar diminui a quantia a desembolsar no ajuste. Consulte o seu contador de confiança e descubra como declarar no imposto de renda a destinação. As crianças e toda a comunidade agradecem. Saiba mais em www.pmpf.rs.gov.br Parlamento Municipal aprovou ontem a alteração redacional de uma lei de 2005 referente à concessão de incentivos econômicos, a BS Bills. A matéria foi protocolada pelo Poder Executivo e recebeu 20 votos favoráveis. O texto original autoriza a empresa a oferecer o imóvel em garantia hipotecária junto às instituições bancárias. O projeto aprovado altera a redação para instituições financeiras, a fim de permitir uma nova modalidade de financiamento. Foi uma mudança muito importante, uma mudança que não é muito grande, é de redação, porque além de poder constituir as garantias para as instituições bancárias, nós agora também vamos poder constituir as garantias para as instituições financeiras. E isso em função de que nós, ao início desse ano, nós emitimos debêntures, ou seja, a empresa acessou o mercado de capitais, é uma forma diferente de se financiar, uma forma muito positiva, porque temos mais disponibilidade de recursos, com custos mais adequados, e isso vai ser muito importante nessa nova fase da companhia, que nós redesenhamos o planejamento estratégico para os próximos 10 anos e que vamos continuar investindo aqui em Passo Fundo e vamos continuar crescendo como crescemos nos últimos 16 anos que a empresa tem. Mas para nós o que interessa? O que interessa é o compromisso da empresa de continuar investindo em Passo Fundo e com o compromisso de dobrar sua planta em Passo Fundo, o que é permitido com isso. Então, é nada mais justo para uma empresa que recebeu um incentivo público do imóvel, mas que hoje representa 25% do PIB da nossa cidade. Em 2005, a empresa era um projeto, ela não tinha vendas. No último ano, a BS Bios faturou 5,3 bilhões, mais de 1 bilhão de dólares. E durante esse período, para a comunidade de Passo Fundo que está nos ouvindo, é importante relatar, nós aqui geramos mais de 1 bilhão de impostos durante esses 12, 13 anos de operação. Então, nós acreditamos que todo o incentivo que recebemos lá no início do município, a BS Bios tem retribuído com geração de emprego, com geração de impostos. Hoje nós temos mais de 330 colaboradores direto trabalhando aqui conosco na BS Bios, mais de 100 indiretos, nós movimentamos 450 caminhões todos os dias. Então, temos um orgulho muito grande. E agora, no nosso relatório de sustentabilidade que estamos emitindo, do quinto ano consecutivo, mostra que a BS Bios é responsável por mais de 19% do PIB de Passo Fundo. O projeto de lei foi protocolado em regime de urgência, o que motivou a mesa diretora a promover o encontro com a direção da BS Bios e esclarecer alguns pontos da matéria antes da votação. De acordo com o presidente Rafael Colucci, a Câmara de Vereadores está cumprindo o seu papel ao apreciar uma proposta que vai beneficiar a economia do município. Esse é o dever da Câmara de Vereadores, de trazer as empresas, se aproximar também do empresário, principalmente das empresas que têm gerado um grande número de emprego, também ajudando na economia do município. Os vereadores nada mais são do que o representante da comunidade e a gente também tem que ter clareza para poder transmitir para a comunidade o porquê de estar sendo favorável a determinado projeto. Nós estivemos aqui na presença do Erasmo Batistella, com toda a sua diretoria comercial, gestão financeira, jurídico, para nos esclarecer que essa questão redacional no projeto, ela parece tão pequena, mas que representa muito para a cidade, representa muito para a empresa e isso nós não podemos nos furtar de participar da chancela da Câmara, da quem são os representantes da comunidade, da cidade, para que as situações positivas aconteçam na nossa cidade. Nós estávamos conversando com o Erasmo e os demais vereadores que essa área já deveria ser concedida em direto para a BSBios, já devia ser passada porque já cumpriu todos os requisitos estabelecidos há 15 anos atrás. Então, o papel da Câmara é esse, puxar as discussões, estar aberto também, ouvir aquilo que a comunidade coloca, os empresários, para poder tomar a melhor decisão e trazer sempre o resultado para a nossa cidade. Eu fiquei muito satisfeito, junto com a minha equipe aqui hoje, de poder ter esse diálogo com a Câmara. Eu acho muito importante. A Câmara de Vereadores representa a comunidade Passo Fundo. Nós tivemos aqui boas perguntas, conseguimos esclarecer todas as dúvidas dos vereadores e eu acredito que isso é muito importante, os vereadores estarem próximos da comunidade, próximos das indústrias, das empresas, porque, como eu já disse, os vereadores e as vereadoras representam a comunidade Passo Fundo. Também foi aprovado, de forma unânime, o documento que apoia o plano de modernização da carreira dos militares do Estado. A moção é de autoria do vereador Tadeu Moraes Trindade. Um plano que já está ultrapassado, pode-se dizer assim, na parte da Brigada Militar, porque o último concurso interno que nós tivemos dentro da Brigada Militar foi em 2016. Então, estamos aí há seis anos já, carentes, né, de uma reforma dentro da instituição Brigada Militar. E ela alcançará o efetivo hoje de praças da Brigada Militar do nível médio, desde a inclusão, não é, até os mais antigos. Hoje nós temos soldados na Brigada Militar com mais de 20 anos de serviço e sem uma perspectiva futura para ascender na carreira. Então, esse plano de modernização, ele vem de encontro, né, às perspectivas do funcionalismo da Brigada Militar. E é uma coisa que é um anseio antigo, né, a partir do momento que foi mudado o plano de carreira através da Lei 10.990 em 97, né, e de lá para cá começou a estancar muito, né. Então, não tem perspectiva, na realidade, do nosso efetivo na ascensão. Então, a gente viu da necessidade, né, da nossa bancada estadual, pode ser assim, de vereadores do Rio Grande do Sul. E aqui em Passo Fundo não podia ser diferente, né, nós abraçamos essa ideia e estamos sempre prontos, né, a lutar pelo nosso funcionalismo da Brigada Militar. Para onde essa moção vai ser encaminhada agora? Essa moção foi encaminhada para o governador do Estado, para o vice-governador, para o secretário de Segurança Pública, né, e para a Assembleia Legislativa, para o presidente da Comissão de Segurança Pública do Estado. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto